Oi gente, aumenta o som aí, aumenta o som, 11h50. Por quê? Balanço Geral está ao vivo nesta terça-feira 28 de março. Estamos começando o programa jornalístico de maior audiência para toda a região leste e também a região nordeste. O departamento de jornalismo da TV Leste já está trabalhando para trazer as principais notícias da manhã desta terça-feira e também os fatos. Alguns fatos que repercutiram ontem à noite e que vamos falar aqui nesta edição do Balanço Geral. Vale do Rio Doce, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitionha e também aquela região de Manhuaçu, Manhua Mirim, Espera Feliz, Reduto, Caparaó, Alto Caparaó. São notícias aqui no Balanço Geral, o programa jornalístico de maior liderança de audiência na hora do almoço. Obrigado pela sua audiência. Você deve estar me perguntando onde está Nicomédi Felício. Nicomédi Felício está de folga. Ele está de folga hoje, amanhã, quarta-feira, quinta-feira. E provavelmente, provavelmente também na sexta-feira eu devo substituí-lo aqui no Balanço Geral. Nicomédi Felício está de folga. Volta na segunda-feira, dia 3 de abril, aqui no Balanço Geral. Obrigado pela sua audiência desde já. Você que está aí na sua casa, você que está no ponto de táxi, na rua, na lanchonete, no restaurante, assistindo o Balanço Geral. Você de alguma cidade vizinha aqui de Governador Valadares assistindo o Balanço Geral. Agora são 11 horas e 52 minutos, 11 horas e 52 minutos. Essas são imagens ao vivo. Vai aparecer para você imagens ao vivo da supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando uma panorâmica de Governador Valadares. Tem também imagens da câmera da TV Leste, né, Jairão? Instalada no prédio da emissora aqui no bairro Vila Rica, mostrando a região do bairro Vila Bretas e também uma parte do bairro São Paulo. Do lado direito do vídeo, no cantinho, é o bairro São Paulo. Do lado esquerdo é a panorâmica maior aí da região do bairro Vila Bretas, aqui em Governador Valadares, 36 graus. A temperatura deve atingir os 36 graus ao longo desta tarde, aqui em Governador Valadares, fazendo muito calor. Temperatura, umidade relativa do ar varia entre 47% e 98%. Vem comigo porque tem informação no ar, balanço geral. Agradeço a sua audiência.